Pera aí que eu só vou colar o fio do fone aqui pra mim não quebrar ele. Como é que é, Miranda? Você não tá gravando não, né? Pior que eu tô, hein? Você não tá gravando não. Vou colocar isso em preto e branco no começo do vídeo. Fio do tempo. Sei lá. Nossa, tá no avião em cima do bagulho. Bora pra partida, meu bom. Cadê você? Eu tô aqui. Cadê? 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 Nossa, 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 nossa. Matei, já matei. Começamos bem. E pra começar melhor ainda, tem que fazer o quê, Binano? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que morrer pro Biano. Não, mano. Tem que morrer pro Biano. O que é que tem que fazer no começo do vídeo? Eu me enganei? É sim. No começo do vídeo? No começo. Ah, Biano. Ô, Biano. É boa. Parou. Parou, parou. Parou, parou. Não, parou. Você tá querendo dizer pra mim, falar pra galera dar like no vídeo pra ver essa chacina que você tá fazendo comigo, não. Ô, galera, é o seguinte. Dá like no vídeo do Rogério, mas só se eu matar ele agora, beleza? Vamos lá, galera. Então vem aqui. Vem aqui. Ê, meu Deus. Aê, boa. Agora pode dar like e se inscrever. Eu tenho que ir, meu time. Beleza. Mais um inscrito, Rogério. Acabei de se inscrever no teu canal e vou comentar no vídeo pra você dar coraçãozinho. Ah, todo mundo que comentar, então eu vou dar coraçãozinho. Ah, agora eu meto fogo, é isso? Ô, amigão, vamos conversar, amigão. Não, não tem... Pra que conversar, Biano? Vamos aê. Opa, opa. Opa, agora sniper? Opa. Ô, que bala. Que isso, galera? Mãe. Mãe. Harry. Que? Que? Que isso? Que isso, Binano. É, 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 é. Sai fora. Bonequinho, bonequinho, bonequinho. Que ameaça, mano. Calma, se esconde não. Se esconde não. Cadê você, cara? Você tava morrendo. Ah, mano, o cara se esconde. Ai, ai, ai. Vai lá, vai se esconder de novo. Muito bom, mano. Você não vira pra trás de você? Não achei nada bom nisso. Onde você ganhou de bom, hein? Oxe, eu tô ganhando? Calma, vamos conversar, vamos conversar. Vamos, vamos, vamos. Oi, oi, oi. Conversa com a minha bala, rapaz. Nossa, eu fiquei com 16zão de vida, sabe? Não, cara, você tá muito agressivo. Ô, pera aí, eu vou ficar quietinho aqui pra recuperar minha vida. Eu já cheguei da arma. Tá bom, tá bom. Nossa, 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 nossa. Doeu, hein, doeu, hein. Pô, é, tensa esse negócio de ficar trocando de arma, né? A gente nunca sabe que arma que a gente tá usando. Às vezes tá numa arma mó boa e do lado, troca pra... Meu pai amado. Caraca, uma arma de doce? Candy, candy, manganes. Que isso? Oi, 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 Binano. Oi, Binano. Essa arma é muito boa. Ih, eu virei o Harry Potter. Ah, vou ler livro agora. Eu virei o Harry Potter. Ah, a arma é sempre mais forte do que a leitura. Pera, o que? Que? Tô mentindo, gente, tô mentindo. É, ler é importante. É, e não... Ah, 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 ah. Nossa. Ah, ah, ah. Que isso? Aí, time. Aí, o quê? Não, não morreu? Não. Morreu ou não morreu? Não. Oito de vida. Ah, morri. Você não vai morrendo. Ah, qual foi, tiozão? Eu achei que o cara tinha morrido, mas o cara não tinha morrido, mas o cara tinha morrido, Mas o cara não morreu. A arma de pepper é sempre mais forte do que... Que? Ah, ah. É, que isso? Caraca. Meu amigo. A hora que... Até começar a dar tiro já passou dois dias, né? Calma aí, cadê você? Vem, 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 vem. Boa, meu irmão. Na moral, essa parada tá me cansando um pouco, mano. E aí, eu posso começar a jogar já ou vou continuar fingindo que você tá ganhando? O que é isso que tá escondendo o seu jogo, véi? Fogo! Ê, festa! Calma, cara. Aí, trocou de arma. Ê, toma, 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 toma! Ê, 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 Ê! Ê, 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 Ê! Nossa, Biano, Que que é isso, cara? Você tá me zoando que o cara me deu uma martelada, irmão. Cadê você, Biano? Ih, já achei, já achei. Já achei. Para, para, para que eu tô machucado. Calma. Tá, então eu vou te matar parado. Você não bateria, não, cara, machucar? Churrasco pra nós, churrasco! Churrasco? Churrasco pra nós Caraca, essa música é velha, hein, Biano Tem, tem na cara do André Que? Nossa, 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 nossa Churrasco pra nós, churrasco pra nós Essa parada tá meio estranha, né, galera Tá não? Eu acho que meu número tá bugado Lá, por que que travou no 3? Esse jogo ultimamente tá muito bugado Minão, que isso Calma aqui, já achei, já achei Nossa Nossa Que bala Eita, eita, olha o no scope Nossa, essa arma não é sniper? Que? Menos noventa e quatro, cadê você, irmão? Eita Aí Eita Cara, eu tô com uma pizza na mão, sério isso Aí, Biano, você pediu pizza? Você pediu pizza? Olha a pizza Olha a pizza, olha a pizza, olha a pizza Opa, opa, opa Minha pizza sempre foi mais gostosa, Biano Ô, a minha era de calabresa, irmão Qual é? Ô, galera, fala aí Qual que é a pizza preferida de vocês? Ô, comenta aí embaixo Qual que era a tua? A minha? Puts, escolha difícil Mas eu vou ficar com a Com a fofinha, hein Vou ficar com a fofinha Que? Matei Fofinha? O que que é fofinha? Fofinha é uma pizza com calabresa Queijo, presunto E cebola Cebola? Ah não, galera, comenta aí Qual é a melhor pizza? A do Biano ou a do Rogério? Ah, que isso Ô, louco Eu não paro de levar a tira, irmão Ô, Rogério Tá bom já assim? Fingindo que eu tô perdendo? Tá bom, Biano Tá ótimo Pode começar a jogar Posso começar a jogar? É, acho que se eu começar a jogar agora Não, pode começar a jogar já Acho que eu vou continuar assim Mais um pouco, né? É, acho que é melhor assim Só mais um pouco, tá? Tá bom Opa! Que isso? Você falou que ia continuar Não, não corre Não corre Não corre não Não corre não, rapaz Não corre não, rapaz Não, velho Que isso? Não, aí ligou A gente acerta um tiro O cara sai correndo, galera Para Calma Ah, mas por que você também faz isso, hein? Os humilhados serão Serão É, boa, Bel Serão baleados, é isso? É, exatamente isso Você me humilha, me baleia? Não, baleia não Parece o tiroteio das baleias, né? Baleia, baleia, baleia Não, mas Baleia não Calma aí Calma aí, Binano Binano Cadê você? Ah, Biano, você tá fugindo Biano tá fugindo Você tá fugindo Você tá fugindo? Ah, você tá atrás de mim Ah não, o Binano já tá fugindo, ó Olha o Binano fugindo Aí, Tim Não, pera Você não morreu? Pensei que você tinha morrido Eu tava até comemorando Aí, aí Binano fugindo Pera aí, pera aí Sem violência Não, 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 eu tava tentando se esconder Eu tava morrendo Beijo Ah, próxima arma Tá, entendi Você achou que era o quê? Vou trocar de arma Trocou Nossa Que isso? Para Eu não sei nem onde tá vindo Para Calma Se esconde, galera Se esconde, galera Calma, galera Calma, eu tô morrendo Calma Calma 65 de vida Espera um pouquinho, irmão Tá bom, tá bom, tá bom Que? Não, 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 não Que que é isso? O cara recuperou Não Essa é das boas? Essa é das boas, velho Ligou, 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 ligou Tá ligado Tá ligado Tá ligado É, comecei a jogar agora, né? Tá bom Começou a jogar? Já te dei uma moral, né? Então agora eu vou jogar Agora a gente pode falar que foi a virada do século, né? Que isso? Cadê? 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 Cadê o bicho? Cadê? Ah, Binano, tá fugindo, né? Calma aí, ele começou a jogar, galera Ah, trocou de arma Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa! Biano, vou começar a jogar, tá bom? Nossa, que agonia quando a gente erra o tiro feio, meu amigo Dá uma moral já Ah, é, acabou a bala Acabou a bala Coloca de morango no pente Calma aí Calma aí que eu tô com pouca vida Calma, irmão Calma, irmão Ô, seis de vida aqui, irmão Para aí É, errei o tiro Nossa, que pinadeira Nossa, cara Seis de vida Binano Seis de vida Acho que eu vou me esconder atrás desse barril aqui, na moral Não quero ir lá Ah, desse barril aí? Tá bom então, Biano Pode ficar aí Ué, eu consigo tocar Que isso? Ah, estilingue, estilingue Poing, 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 poing Poing, poing, poing Binano Figo? Ah, não É fisgo Eu pensei que era figo Figo? Figo Fígaro Fígaro, fígaro Fígado foi um bom jogador, né, mano Calma aí Fígaro? Um dos melhores portugueses que jogaram pela nossa nação Ah, o fígado É verdade O fígado Ih, eu tô queimando, véi Continua Vai morrer, vai morrer Nossa, pega antibiótico Fui salvo Dois de vida você me deixou Você me deixou com dois de vida Dois Dois Ai, ai, ai Calma aí Não, eu tô recarregando Binano, Biano Vou meter a facada Vou meter a facada Cara, Biano Deu menos 1.300 de dano Eu que Menos 1.300 Beleza Vou ficar devendo as outras vidas Caraca, pagou parcelada essa Cadê, cadê Passou pra cá Ah Que que é Isso Começou a jogar, é isso mesmo E aí, irmão, tudo bem Começou a jogar Beleza, irmão E aí, irmão Ai, 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 ai Que isso, que isso Essa arma aí, véi Caraca, essa arma é maluca Nossa, que coceira no nariz Ah, estilingue de novo Botamos no figo, véi Figo, grande figo Calma aí Fígado 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 é mal bom, né, véi Fígado acebolado Nossa É aquela música lá Fígado, 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 fígado O cara tá com vontade de comer fígado Por isso que ele tá Ó, vindo tão de vida Para aí de violência, por favor Caraca, você tá parado Eu não consigo acertar, véi Acertei Mas eu tava parado Atrás da parede, né Que isso Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Ah, você tá aí, é Tô, tô aqui Nossa, que bala Que bala, Biano Ô, Biano Olha o placar, Biano Você tá me devendo Que placar? Não, pera Tem placar? Tem placar? Não, cara Eu achei o tempo todo Que eu já tava aqui Só brincando Tipo, de boa Nada a ver Sem placar Sem competição Acho que era uma partida amistosa Você falou ainda Vamos fazer uma brincadeirinha amigável Assim de boa Só pra dar risada É, mas eu sei que você tá escondendo o jogo Ah, não É Ah, Biano Que isso Você tá mandando infinitamente ali pra mim, véi Que isso Eu caí Você caiu? Não, eu não caí do jogo, não Ah, eu caí E olha aí Cara, caiu minha internet, Rogério Ah, Biano Deu ruim Tipo, ó Galera, ninguém ganhou Porque caiu minha internet Não tem como terminar Ah, então vai ter que fazer outro vídeo, Biano O que que é isso? É Vou treinar um pouquinho Daqui a um tempo O que? O que você tá falando aí? Não, nada Nada É Vamos ter que fazer outro Vamos ver aí Uma hora que dá, né? É, tipo assim Amanhã Amanhã você já pode, né? A hora Quando esse vídeo aqui pegar 500 likes A gente faz outro Ah, pode ser então, mano Então tá Galera, vai deixar muito like Pra gente voltar aqui pro x1zão Tomara que dê tempo de eu treinar É o que, Biano? O que que você tá falando aí? Não, nada, nada Tomara que dê tempo do pato retornar Valeu Ah, mano, na moral Rogério? Oi? Oi? Que? Oi? Alô?